Um círculo está centrado no ponto B. Vemos isso aqui. Aqui é o centro deste círculo grande e azul. Os pontos A, C e D estão sobre a sua circunferência. Também vemos isso. Os pontos A, C e D estão sobre a circunferência. Se o ângulo ABC, então ABC é este ângulo ao centro aqui, se o ângulo ABC medir 132 graus, pronto, então, isto são 132 graus, quanto é que mede o ângulo ADC? A, D, C. Então, vamos pensar sobre como é que estes dois ângulos estão relacionados. ABC é um ângulo ao centro. ADC é um ângulo inscrito. E ambos interceptam o mesmo arco, o arco AC. D. Ambos interceptam este arco aqui. E nós sabemos que um ângulo inscrito que intercepta o mesmo arco que um ângulo ao centro vai ter metade da sua medida. E aqui isso até parece assim. Então, se ABC, se o ângulo ao centro tem 132 graus, sendo assim, o ângulo inscrito que intercepta o mesmo arco vai ser metade desse valor. Então, e quanto é que é metade de 132? em 66 graus. Podemos verificar a nossa resposta. E acertamos!